Olá, pessoal! Tudo bem? Ela aí, gente. Toda vez elas dão risada aí. Tem que ter risadinha. Deixa eu, gente. Esse é meu jeito de começar a vida. Estamos aqui com mais uma visita ilustre. Ai, gente, que delícia que estão sendo esses dias aqui com a Jamey. Eu acho até enjoada a minha cara. Que enjoada, gente. Eu já fico com a alveceta de hoje. Eu tô amando, porque eu sempre falo pra ela que eu, quando eu tô aqui sozinha, eu moro em Orlando, mas eu sozinha não gosto de fazer as coisas. Eu gosto de fazer as férias dos outros. Todos os outros vêm pra cá. Estamos de férias. Estamos, gente. Nossa, e vocês estão acompanhando os stories? Porque, quer dizer, já acompanharam, na verdade. Já acompanharam os stories? Porque a gente mostrou tudo lá, mas vai estar tudo salvo nos destaques. Muitas comprinhas. E hoje o nosso vídeo aqui, que eu convidei a Jamey pra gravar comigo, foram produtinhos que eu separei pra mostrar pra vocês aqui dos Estados Unidos, de farmácia, que eu indico pra vocês comprarem. Sabe? Vem pra Orlando, vem viajar, ou alguém vai, quer pedir pra trazer alguma coisa, não quer apagar os olhos da cara, de séfora, etc e tal. Compra na farmácia, separei aqui os... Tem muita coisa. ...da atualidade que vale a pena, então já vamos começar, amiga, senão... É de ficar louco, gente. Eu tô pirando aqui e tô preocupada. Se você desiste a sacolinha dela. Eu sei que ela não comprou muita coisa. Começa por você, amiga. Tem um pequeno saco aqui de pancante. Abafa. Então, muitas coisas que estão aqui, eu já acabei comprando pelas dicas da Sandra. Então, já tem coisa aqui que é minha, já que eu comprei. Vamos lá, vamos começar, então. A primeira coisa que eu comprei, já quando cheguei, foi uma máscara da Maybelline. Eu acho que máscaras aqui em farmácia é muito bacana comprar. Porque, assim, tem inúmeras marcas. Gente, você fica... Você é louco, fica louco. De farmácia, as que eu mais gosto é a Maybelline e a Rimmel London. São as que eu mais gosto. E essa daí é lançamento, né? E aí, eu já fui na Maybelline, né? Que eu vi que era lançamento. Eu peguei essa daqui, que é a Curv... Curvitude. 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 Da linha Lash Sensational, que eu gosto bastante dessa linha. E ela é assim, ó. Ela tem uma curva mesmo. E eu achei que ela pega bem, assim, da raiz, sabe? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Que meus cílios são meio curtinhos. E eu achei que ela pega bem na raiz e curva. Que é uma coisa que eu mais gosto na hora de usar a máscara. Eu não gosto de máscara que dá muito volume. Ela dá volume também, mas eu achei que a curvatura dela é maravilhosa. Eu testei ela, Dani. Então, primeira dica, assim, máscara se joga, Fiana. Você vai ficar louca. Gente, agora vamos para pele bases. As bases, assim, tipo de farmácia, que são as bambambam do momento aqui. Duas concorrentes com a mesma proposta, tá? Essa é Infalible, da L'Oreal, que é lançamento também da L'Oreal. E a da Revlon, que é a Candid. Tem outros produtos dessa linha que a gente já vai mostrar pra vocês. Mas são duas bases de farmácia que elas têm uma proposta diferente. Que elas dizem que deixa a pele respirar, que ela é antipoluição. Então, ela não fica tampando os nossos poros e tal. São um pouquinho mais leves. Sim, elas são um pouco mais leves e têm um acabamento um pouco mais natural, mas mesmo assim, da Cobre. Eu amo essas bases. Essas são as da... A minha, ó, pode ver que é a da Revlon. Ela tá bem usadinha, tá? Minha cor é a 320 da Revlon. E a da L'Oreal, pra vocês terem como base, é a 445, tá? Duas bases com a mesma proposta, que vale muito a pena. Uma marca, gente, que eu, assim, pirei ontem, quando eu fui na Walmart, é na Covergirl. Que, tipo assim, tem um corredor só deles, assim, fiquei chocada. E aí, eu tinha visto aqui na casa da Sandra, mas fui lá e comprei igual, né? Essas paletinhas de contorno, blush, iluminador. Essa daqui é de contorno. E ela tem cheirinho de chocolate, gente, igual a da Too Faced. É, ela só inspirada na Too Faced. Olha que coisa mais linda. E o iluminador brilha muito. Essa daqui, ela tem cheirinho de pêssego, tipo Too Faced também. É, inspirada nela. E ela é de blush, iluminador, acho que é só. E contorno também, foi o que eu usei hoje. E ela, assim, maravilhosa. Tem até outra aqui, que é da Sandra, ó, que é só de iluminador. Tem cheirinho de pêssego também. Tá uma graça. E, assim, essa linha tá muito fofa. Qual que é o nome da linha, amiga? Peach. Essa daqui é Peach Punch, né, que eles chamam. Isso aqui é outra chocolate. É. Muito legal, né? Chocorolic, tipo, viciadas em chocolate. Tá muito legal essa linha da Covergirl, gente. Ai, gente, uma outra coisa. Que ele não é tão lançamento, mas, nossa, eu amo. Pra quem aí, eu sei que no Brasil já tem muita bruma fixadora, mas quer vir pra cá e quer comprar importada. As de farmácia, essa daqui, eu tenho uma da Haird Candy também, mas essa daqui da Milani não tem pra ninguém. Ela é, eu tenho até dó de usar, a minha tá pela metade, mas ela é maravilhosa. Eu amo, tem um precinho super acessível, que eu acho que vale muito a pena. E eu não posso ver uma bruma, amiga, sorry. Comprem essa bruma da Milani, porque ela vale. E faz a maquiagem durar, né? Faz. Porque a maquiagem da Sandra dura o dia inteiro, eu não sei o que ela faz. Fico chocada. Eu falo pra ela, no final dos dias a gente fica se comparando aqui. Miga, olha, a Miami aqui tá intacta, mas tem as técnicas, a gente vai ter vídeo aqui explicando pra vocês. Gente, outra marca também que eu tô pirando é a Haird Candy, que eu vi lá também, tinha um corredor só deles. Fiquei louca. Eles tão arrasando, cara. E assim, é umas embalagens holográficas, tudo muito bonito, sabe? Então eu fiquei louca. E aí eu vi esse batom aqui, que é o batom glitter. Ele é um batom líquido mático, muito glitter. E eu comprei duas cores, né? Óbvio. Nossa, lindo. Eu devia ter comprado mais. É esse que eu tô usando aqui, ó, é o rosa. Não dá pra ver de longe, mas eu vou tirar foto no meu Instagram pra vocês. Ele é o Glitzes. Então assim, gente, eu amei. Ele é super fininho, porque às vezes o batom é glitter, você fica sentindo aquele glitter, né? Ele não sente o glitter, ele fica brilhoso. Eu amei, assim, a textura fininha, sabe? Confortável. Nossa, muito gostoso. Cheiroso. E baratinho. Pois é, super barato. Pois é. Eu acabei... A gente acabou não separando aqui, tá bem ali, mas mesmo assim, tipo, eu deixo fotinho depois pra vocês, mas tem a paleta, as paletas, são várias paletas lindas da Red Candy que vale a pena. Muitos produtos deles, tem a bruma deles que também vale muito a pena. Ai, esse aqui eu recebi. Ai, esse aqui eu comprei também, que é um duo de sombra líquida. Olha! Aquela sombra da Estila, sabe? Que é muito cara. De um lado é metalizado e do outro é glitter, né? Você passou só o glitter. Olha só. Pois é. E tinha de todas as cores possíveis, e eu que peguei só uma, né? Red Candy tá rada. Arrependida. Ai, você vai voltar lá, né? Então, relaxa. Relaxa. Gente, voltando ainda a falar da linha... Mostrei a base pra vocês, né? Da linha Candid, da Revlon. Toda essa linha da Revlon tá maravilhosa. Além da base, tem também o corretivo dessa linha e tem também o pó. Não comprei o pó. Esse pó também... Você não comprou? Não. Ah, não acredito. A gente vai ter que voltar no Marte hoje, gente. Esse pó também, ele é antipoluição, tá? Ele é super fininho. Eu mostrei pra Jéssica, assim, tipo, ela ficou chocada de ver. Gente, eu acho que é o pó mais fino que eu já vi. É, ele vai saindo fumacinho até quando a gente abre, né? Olha, é muito, muito, muito fininho e é muito, muito, muito macio. Então, produto que eu indico. Isso e mais o corretivo, que também é ótimo. Ele tem um aplicador diferente, ó, tá vendo? Ele tem essa pontinha aqui mais redondinha. Nossa, eu amei. Tô apaixonada. Vale muito a pena, gente. Gente, uma coisa, gente, que eu piro aqui quando eu venho, meu Deus, sério, lip balm, assim. Eu quero comprar todos. Tem esse aqui que é da Belinha, coitada. Nós pegamos preçado. Olha isso daqui, sério. Aí você abre aqui embaixo, é um lip balm pra você hidratar a sua boca. Tipo, maravilhoso. Eu comprei esse aqui da Minnie ontem. Esse aqui é da Jéssica. É, a carinha de um lado é diferente do outro. É dois lados, né? Então, assim, tem prateleiras e prateleiras de lip balm. Eu acho que vale muito a pena, porque são baratinhos, né? Muito. Eu acho que paguei dois e pouquinho nesse. E, assim, são lindos. Dá pra você levar de presente, dá pra você levar na sua bolsa pra hidratar a boca. É ótimo como souvenir isso aí. Pra dar de lembrancinha. Nossa, é rico, é fofo, é maravilhoso. Acho que vale muito. Olha eu na Revlon de novo. Acho que perceberam que eu sou fã... Ai, gente, isso aqui eu adoro. Gente, ainda falando da Revlon, acho que vocês perceberam que eu sou muito fã da Revlon, né? Eu acho os produtinhos deles maravilhosos. Isso aqui foi um doce que eu mostrei pra Jé. Isso aqui, gente, o que eu vou explicar? Ele é como se fosse um hidratante iluminador. Não é lágrima de unicórnio. Não é lágrima de unicórnio. Ele é como se fosse um hidratante... Sabe o Mermaid da Bruna, né? Tavares? Que é tipo um hidratantezinho que você vai... Vai aplicando, assim, na pele antes da base. Você pode até usar como primer. Ele tem uns brilhinhos, mas muito discreto. Que quando você aplica na pele, vai espalhar bem. Eu mostrei pra Jé o resultado. E ele deixa a pele com um viço. Um viço natural, assim, tipo, maravilhoso. E realmente hidrata. Além desse, você aplicar ele antes da maquiagem, ele ainda cria, assim, tipo, um grudezinho, sabe? Que vai fazer a make fixar e durar mais. Mas não fica melequento, entendeu? É muito gostoso. É um produtinho que eu acho que vale muito a pena. O nome dele é Rose Glow. Já vou comprar. Usei compra, amiga. Compra que eu amo. O meu tá quase pela metade. Quer dizer, não tá a metade, mas eu já usei bastante. Outra coisa de farmácia que tem aqui, gente, super baratex. Que, assim, lá no Brasil é uma nota, né? Super caro. Tem no Brasil, nem sei se tem. Uma vez eu recebi. Não sei se é uma marca importada ou se tá... Começou a vender no Brasil agora. Mas eu lembro que era, tipo, 200 reais. Nossa. É um negócio que faz crescer os cílios. Então, ele é assim... Esse aqui é da L'Oreal. L'Oreal. Que lançou agora, né? É lançamento. Então, você vai aplicar nos seus cílios pra fortalecer, pra deixar mais volumoso ou alongado, né? Pra crescer mais. Pra crescer. Gente, eu vou comprar também. Ah, esse aqui você pode levar pra sua tia, né? Porque aí ela já quer. Aí eu compro pra mim. Obrigada. Gente, nós falamos poucos aqui de paletas, né? Nossa, paleta dá pra você se acabar aqui. Eu vou mostrar duas marcas e a Jair mostra duas aqui, tá? Primeira delas, Makeup Revolution. Não vende em Walmart e tal, mas você encontra na Ulta por um preço, assim, tipo, muito, muito, muito barato. Eu peguei uma pra representar, mas eu tenho mais de 10 paletas da Makeup Revolution. E elas são maravilhosas. Tipo, tudo dezão, assim, sabe? Tem essa aqui também, né? E você compra... É, tem duas. É verdade. Olha essa. Essa daí é uma das minhas favoritas. Eu tenho essa. Linda. Ela é linda. Adoro. Então, Makeup Revolution é uma marca que dá pra se jogar aqui, principalmente na Ulta, né? Que é onde vende. E olha, gente, eu falei pra Jéssica, eu não acreditei que ela ainda não comprou essa paleta. Não comprei ainda, gente. Nossa, a Milani tá vendendo produto com cara de séforo, gente. Tem duas. É verdade. Olha essa. Essa daí é uma das minhas favoritas. Eu tenho essa. Linda. Ela é linda. Adoro. Então, Makeup Revolution é uma marca que dá pra se jogar aqui, principalmente na Ulta, né? Que é onde vende. E olha, gente, eu falei pra Jéssica, eu não acreditei que ela ainda não comprou essa paleta. Não comprei ainda. Nossa, a Milani tá vendendo produto com cara de séforo, gente. Que que é isso? Tá super chique. Parece da Tarte, né? Parece. Linda, linda, linda e tipo mega pigmentada. Tipo, não tem diferença dessas que a gente compra na Sephora, na Ulta. Ela tava 12 dólares. Não acredito, cara. Você deixou passar. Ela precisa... Tem vários modelos. Essa aqui é um, essa aqui é a 01. Mas eu acho que tem 02, 03. Eu não sei. Eu só sei que vale muito a pena. Não só a paleta, mas o iluminador. Não, não. Então a gente tá vendo cheiro de feixe. É do negócio. Do negócio. Mas vale muito a pena, gente. Milani. Coisa linda. Outra marca, gente. A gente não falou nada ainda dessa marca, né? Mas essa aqui também é muito legal, que é Wet n Wild. E tem essa paleta aqui que é tipo dupe da Anastácia. Dupe total, né amiga? Igualzinha, né? Igualzinha. Tem as mesmas cores. Também ultra pigmentada. Tem inúmeros modelos dessas paletinhas aqui. Da Wet n Wild. Gente, eu acho que é uma das marcas mais baratas, né? É, nossa. Tem batom deles que custa um dólar. Um dólar. Tem naquela loja de um dólar. Tem, né? Eu deixei até pra trás essas pititicas também, ó. Da Maybelline, tá vendo? Ah, eu comprei uma da Maybelline, ó. Ah, você comprei. Ai, gente, essa eu não tinha visto ainda. Toda mate, ó. Olha, gente. Ai, eu tô apaixonada. Porém, ainda bem que eu não entrei com ela no Walmart. Eu tô assim, eu tô fugindo de entrar com ela nas lojas. Olha. Deixa eu pegar duas dessas daqui, pititicas, que também tem várias, várias. Essa daqui é a The City Mini Palette. São as paletas minis, né? Tem várias modelas. E essa que a já comprou é The Matte Bar, né? Tipo, inspirada na Chocolate Bar, né? Todo mundo tá querendo inspirar na Too Faced. O povo fala que os brasileiros copiam, mas eles mesmos aqui, eles mesmos se copiam. Muito, 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 oxe. Outra coisinha que a Sandra indicou aqui, gente, que eu até tô de olho, olha. Esse produto aqui da Elf. Elf também é uma marca maravilhosa, né? Adoro. Muito baratinha. Que esse aqui é um corretor de base. Então ele é amareladinho. Por acaso você tem uma base aí que é rosada, você põe um negócio desse aqui e ele fica no seu tom ideal, entendeu? Eu sei que tem no Brasil, mas... Tem no Brasil, de duas marcas, né? Mas acho que vale a pena, é. Mas eu acho que vale a pena comprar aqui também, porque... Real, acho que eles são muito, muito, muito baratinhos e acho que foi 3 dólares. Olha, é amarelinho assim. E aí você mistura, né? Na base ou no corretivo pra ajustar o tom. Uhum. Legal. Gente, eu tinha separado também um serum, porque produtos de pele é uma coisa que a gente é muito carente aí no Brasil, né? Tem pouquíssimas marcas que focam em produtos de pele aí no Brasil. E aqui nos Estados Unidos você encontra corredores de marcas de produtos de pele, sabe? Então tem muitas que eu poderia indicar pra vocês, mas eu acabei deixando o serum em algum canto que eu não sei onde é que tá, mas eu peguei um batom dessa marca N7 aqui, que é N7, como se fosse o número 7, sabe? Pra mim é uma marca que eu não conheço há tanto tempo, a Jé falou que já conhece aí há algum tempinho. Eu tinha visto, mas não consegui. Pois é. Aí eu andei dando... Eu tô usando o serum deles e tô amando coisa de 10 dólares, 14 dólares, assim, sabe? Olha a pigmentação do batom. Então eles têm linha inteira, tanto de maquiagem quanto de cuidados com a pele, que eu acho que vale muito a pena testar, porque são baratinhos e funcionam, sabe? E esse daqui, a Sandra já tinha feito um desapego, eu peguei as coisas dela. Nada, eu que levei um monte pra vocês. Foi nada, foi um desapego seu. Foi mesmo? A gente nem lembra, gente. Porque assim, a amiga desapega, a gente pega tudo, né? Sacadão. Daí eu peguei pra testar esse aqui, do desapego da Sandra, que é o corretivo da Ulta, e ele é a prova d'água, né? Tá dizendo aqui, de alta cobertura. E esse aqui, sim, tem só na Ulta, né, amiga? Só na Ulta também. É a marca deles mesmo. Mas eu achei ele muito power, assim. Cobre muito. Ficou chocada. Pois é. Eu já tinha testado lá no Brasil e amei, gente. Fica a dica também, porque a gente precisa de um corretivo bem potente, sabe? E esse aqui é baratinho? Super baratinho, coisa de 5, 6 dólares, no máximo. Corretivão maravilhoso. Eu fiquei chocada nele. E é isso aí, gente. Acho que a gente já mostrou tudo e se deixasse, a gente saia mostrando mais, sabe? Mas tipo, parte 1. Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem parte 2 de produtos baratinhos aqui dos Estados Unidos, de farmácia, vão deixando aqui nos comentários e deem muito like no vídeo, que mesmo que a gente, a Gé, não estiver aqui, né, a gente faz uma parte 2 pra vocês. Cobrem ela. Podem me cobrar. Espero muito que vocês tenham gostado. Diga, não. Escreva aqui nos comentários, gente, se vocês já experimentaram, se já conhecem algum desses produtos e quais também vocês indicam de farmácia aqui nos Estados Unidos, que a gente vai trocando nossas figurinhas aqui e vai dando diquinhas umas pras outras, tá bom? Tem muita coisa, né, amiga? Muita coisa. Só que a gente quis focar nos mais lançamentos. É, nos que são mais novidades, tá, gente? Então não esquece do joinha, esquece de se inscrever no canal das duas aqui, ó, se você não for inscrita. Se inscreve no canal, vai lá no canal da Gé, porque tem vídeo lá no canal da Gé também que a gente gravou juntas. E se inscreve em nossas redes sociais e acompanhe nossos destaques lá, que a gente tá gravando todas as nossas aventuras por aqui, tá? Meu Deus. Os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e... Fiquem com 10!